Música Boa noite galera, beleza? Vamos que vamos Diretamente aqui da cidade de Juazeiro da Bahia Vamos pegar esse destino agora via Aracaju Carregadinho.com do chicletodomacaco.com galera Beleza então, vamos que vamos Tchau 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 Aí tem um semáforo Vai ser aliado, não é? Tchau Vamos lá. 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 mais ligeiro na pista de enrolamentos Tem fecha ligeira aí, não é que a fechou? É mesmo, o negócio é assim mesmo A lojinha ali, camisa do Brasil Está chegando a Copa, camisa do Brasil está aparecendo Vamos ver aí como é que vai ser E vamos ganhar o Canecão lá no Catar Porque nós somos o país do futebol A lojinha do Brasil Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muitas casas aí, material de construções. Isso aí é um cubre aí. É um negócio aí de show, né? Acho que é uma casa de show aí. Vamos lá. 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 Quarenta quilômetros por hora aqui, o Espardal aí, mas na retaguarda aí a direita é o Shopping Center de Juazeiro, Bahia, aqui na cidade de Juazeiro, galera. E aí, galera, semáforo aí. Beleza, então, galera, vamos que vamos. Se inscreva lá no canal e deixa o joinha, vamos botar o canal para bombar, ok? Valeu, forte abraço!